Olá pessoal, o restaurante Zé Matias está com 30 vagas abertas para profissionais que tenham, no mínimo, 6 meses de experiência no cargo. As oportunidades são para auxiliar de cozinha, churrasqueiro e maitré. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de março. E para participar, os interessados devem enviar o currículo para o e-mail vagaszematias.gmail.com Os selecionados vão trabalhar na unidade do bairro Aldeota, em Fortaleza. E os salários variam para cada cargo, com um valor compatível com a demanda do mercado. Para mais informações, você pode acessar a editoria Papo Carreira no site do Diário do Nordeste.